Olha, mocinha, eu sou amigo do dono dessa espelunca, viu? Exatamente, minha filha. Ande logo, vamos que a gente tá com pressa. Queremos logo adotar essa criança. Não, tia, por favor, não vai. Por favor, tia. Ainda não há tempo. Deixa eu ir com ela, por favor. Chegamos, Jane. E aí, como que eu estou? Você tá bonitão, Rick. Tá parecendo até um galão de novela. Agora só precisa aprender a dirigir um carro desse. Não tem graça nenhuma. Vai, Jane, vamos deixar de conversa. Estou ansioso pra adotar nossa filhinha. Então vamos logo, Rick. Boa noite, senhora. Tudo bem? Oi, boa noite, casal. Posso ajudá-la em alguma coisa? Nós estamos agendados para uma visita aqui no orfanato. Nós viemos buscar a nossa filha amada. Sim, sim, sim. Vai logo buscar. Quer dizer, quer dizer, nós queremos olhar uma menininha. Desculpa, a minha esposa está muito ansiosa. Não, imagina. Eu entendo. Todos os casais que vêm aqui ficam super ansiosos. Não tem problema, não. Olha, me acompanha que eu vou mostrar as crianças que a gente tem no momento, tá bom? Tudo bem, senhora. Pode vir comigo, então. Bom, senhor Rick e senhorita Jane, Nós temos aqui a nossa bebezinha Stephanie. Ela tem apenas dois mesinhos de vida. Olha só que gracinha. O que vocês acham? Ah, querida. Eu gostei da Stephanie. Não, seu imprestável. Ela é apenas uma bebê. O que foi que você disse, senhora? Não entendi. Não, nada não. Ah, é verdade. Esse aqui de cabelinho branco, o que você acha, querida? Esse é o Antônio. Ah, e esse aqui? Não, não, não. Ele é muito criança também. Ah, entendi. Então vocês já querem crianças maiorzinhas, é isso? Sim, sim, exatamente. Não teria alguma criancinha assim por volta de uns seis, sete aninhos? Nossa, que legal que os senhores querem uma criança um pouquinho maiorzinha. Eles não são tão procurados para adoção nessa idade. Ah, sim, sim. Nós queremos de cinco, seis, sete anos para cima. Vamos lá. Me acompanhem, senhores, por favor. Olha só, Sr. Rick e Dona Jane. Aquelas ali são as gêmeas, Victoria e Viviane. Elas são lindas, são super unidas. O que vocês acham? Ótimo. É nessa faixa etária mesmo que estamos procurando. Perfeito. Ah, sim, 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 tia da creche. Onde a gente pode assinar o papel? Ah, sim, Dona Jane. Pelo jeito a senhora está bem ansiosa, né? Mas, cria, calma. Ainda tem alguns requisitos que precisamos saber a respeito de vocês. Requisitos? Mas a gente está querendo adotar a criança e pronto. Ah, nós temos todos os requisitos. Nós somos uma família muito nobre. Nós temos duas mansões, cinco iate, um campo de futebol, o que mais? Nós podemos muito bem criar uma criança. Não, 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 não. Imagina, Sr. Rick. Não foi isso que eu quis dizer. Eu sei que vocês têm condições de adotar, mas só que é norma da casa. Ah, bom. Pensei que você estava desconfiando da nossa capacidade de criar uma criança. Olha, mocinha, eu sou amigo do dono dessa espelunca, viu? Exatamente, minha filha. Ande logo, vamos que a gente está com pressa. Queremos logo adotar essa criança. Bom, agora sim, Sr. Rick e Dona Jane, está tudo certo. Ah, já não era sem tempo, viu? Eu não tenho um dia todo aqui, mocinha. Vamos lá, então. Vivi, acabamos de finalizar uma adoção. Esses aqui são seus novos pais, Sr. Rick e Sr. Jane. Novos pais, tia? Que felicidade! Eba! Nossa, eu consegui uma família! Ai, eu não acredito, irmã! Já era tempo! Pô, mas é apenas uma. Ah, Viviane, minha querida. Infelizmente, eles só vão adotar a Vitória. Você ainda vai continuar aqui com a gente, mas olha, não fica triste. Logo, logo eu tenho certeza que vai aparecer uma outra família para adotar você também. Como é que é? Mas como assim vocês vão levar minha irmã? Nós não podemos nos separar. Eu não quero ficar longe da Viviane, tia. Eu não posso. Por que você não explicou para eles que a gente tem que ir juntas? Não, tia, por favor. Ele me leva junto com ela, ou então deixa ela aqui, por favor. Viviane, meu amor, não tem o que fazer. Não há nada que proíba ele levar só uma. Não, por favor. Não, maninha, por favor, não vai. Por favor, tia. Ainda dá tempo. Deixa eu ir com ela, por favor. Bem, menina, Lar Doce Lar, seja bem-vinda. Seu pateta, para de falar com essa voz, agora nós não estamos mais no ar do céu. É mesmo? Nossa, eu já estava até acostumada a falar igual um granfinho engomadinho. Como assim? Vocês não são quem vocês falaram que vocês são? Ai, Rick, fica aqui com a nossa filhinha, né? E eu vou lá no quarto porque esse sapato aqui está matando meus pés. Já já eu volto. Ah, sim, sim. Daqui a pouco eu vou trocar também essa roupinha de granfinho. Olha, não esquece de ir lá na locadora de carros devolver o carro que nós pegamos, hein? Ah, sim, sim. Já está tudo certo. Ai, meu Deus. Aonde eu vim parar? Ai, ai. Agora eu já me sinto mais leve. Vivi, tirei aquele sapato horrível do meu pé, afi. Estava apertado aquilo ali. É, você ficou muito mais gatinha desse jeito. Vivi, minha querida. Agora você já pode começar fazendo nossa janta que eu estou morrendo de fome. Ué, mas ela não vai ter que engraxar meus sapatos primeiro? Calma, Rick. Primeiro vem a nossa pança. Depois ela lava seus sapatos. Ah, é. Você tem razão. E esprega o chão e lava o banheiro. Ah, mas antes disso ela vai ter que lavar a louça, né? Quem vai lavar a louça? Eu sou idiota. Não, antes disso não, seu paqueta. Depois da janta ela lava a louça. Ah, é verdade. É verdade. O que vocês estão fazendo? Vocês me adotaram pra trabalhar pra vocês? É isso? É isso mesmo. Ah, aliás, você vai ter que vender muita bala pra gente. Flores. Vender essas coisinhas no semáforo. Não, por favor. Não faz isso comigo. Olha, trabalhar é uma coisa honesta, querida. Nós estamos ensinando pra você desde cedo como é a vida. É isso mesmo, queridinha. Você vai aprender logo cedo a como ganhar dinheiro. Sim, é lógico que não vai ficar pra você, né? Vai ficar pra gente. Por favor, me leva de volta. Eu quero minha irmã. Imagina, imagina. Vamos lá. Vamos parar de falar que eu estou com fome. Vai. Ah, Viviane, não fica assim, querida. Vamos. Você precisa se alimentar. Faz uma semana que você não come. Não, tia. Eu não quero. Eu não sinto fome, tia. Querida, desse jeito você vai acabar ficando doente. Não, não quero. Estou com saudade da minha irmã. Pra onde está minha bebida? Anda, estou morrendo de sede. Calma, eu estava preparando. Ah, que bom. Ora, mas essa limonada está sem açúcar. Você não presta pra nada mesmo, hein? Mas eu coloquei. Eu juro que eu coloquei. Sei, entendo. Vamos parar de ser espertinha, viu? Senão você vai dormir na rua, menininha. Exatamente, Vitória. Se você continuar desse jeito, você vai dormir na calçada. Ai, é bom quando serena, né? Quando chove, é maravilhoso ainda. Queridinha, por que você não vai lavar a privada, hein? Hoje você não lavou. Ah, é verdade. Pega a escova de dente que está ali. Aquela sujinha, tá? Pra você lavar direitinho. Mas eu não tive tempo hoje. Hoje eu lavei o chão da casa inteira e esfreguei todos os vidros. Então, meu amor. Por isso mesmo. Agora você vai lavar o banheiro. Vamos, ande logo. Vamos. Ai, meu Deus. Eu quero minha irmã. Nossa, coitadinha. Eu não sabia que ela ia ficar tão triste assim. Eu estou com tanta dozinha dela. Viviane, o que você está fazendo aqui fora, querida, de pijama ainda? Vamos, vamos entrar. Nada, tia. Eu estou vendo a foto da minha irmã. Eu estou sentindo muita falta da Vivi. Não fica assim. Olha, eu tenho uma ideia. Olha, a tia vai fazer aquele bolo de chocolate que você gosta. Vamos? Tia, eu não quero, tia. Eu já falei. Eu não quero. Eu não quero, tia. Eu só quero ficar quieta aqui no meu canto. Ai, meu Deus. Eu não sei o que eu faço mais para ajudar essa garotinha. Coitadinha. Ai, minha irmã. Eu estou morrendo de saudades de você. Mas graças a Deus você não veio junto comigo. Senão você ia estar passando tudo o que eu estou passando. Ainda bem que esses dois imprestáveis não te adotaram também. Ai, mocinha. O que você está falando aí, hein? Não, não é nada não, senhor Rick. Ah, por um momento eu achei que você estava falando da gente. É bom você não tentar nada, viu, queridinha? Você não sabe do que a gente é capaz. Pode deixar, seu Rick. Eu não estou fazendo nada. Eu só estava pensando alto mesmo. Então, preste atenção. Eu vou tirar uma soneca. Os doces para você vender no sinal estão dentro do armário. Eu não quero nenhum bombom voltando com você. Está entendendo? Pode deixar, seu Rick. É assim que eu terminar de lavar a louça, eu vou sair para vender os bombons. Ah, sim. Afinal, foi muito caro o aluguel daquela BMW. Eu tinha que impressionar aquela... Aquela imprestável do orfanato. Vivi? O que é que você está resmungando aí, garota? Não, 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 Jani. Olha só. Caiu uma migalhinha do meu pó aqui no chão. Você pode comer se você quiser, tá bom? Nossa, isso aqui era o brinquedo preferido da Vivi. Por que as coisas têm que ser assim? Não era para a gente ter se separado. Eu falei para ela que ia ficar para sempre com ela. Três semanas depois... Boa tarde. Estamos nesse exato momento ao vivo em frente ao orfanato da cidade de Brookhaven. Estaremos mostrando o lindo trabalho que a tia Margareth vem fazendo ao longo de cinco anos aqui no orfanato. Senhorita Margareth, queremos saber um pouquinho mais sobre o trabalho que é feito aqui com as crianças. A senhora pode nos contar? Bom, aqui nós abrigamos crianças carentes que são jogadas na rua ou até mesmo que os pais abandonam. Ah, entendi. Nossa, que lindo trabalho, viu? Meus parabéns. Muito obrigada, viu? Aqui as crianças são tratadas com muito amor e carinho. Será que nós poderíamos entrevistar uma criança? Sim, claro. Eu vou chamar a Viviane para dar uma entrevista para vocês. Voltamos e agora estamos aqui com uma garotinha chamada Viviane. Ela é a moradora mais antiga aqui do orfanato. Viviane, meu bem, nos conte um pouquinho como é viver aqui no orfanato. Você gosta? Eu gosto de viver aqui porque a tia ela trata a gente muito bem, com muito amor e carinho e cuida como se fosse a nossa mamãe. Ah, entendi. E me fala um pouquinho, você é a mais antiga daqui, não é verdade? Quantos anos que você mora aqui, Viviane? Eu praticamente nasci aqui. Eu vim para cá muito pequenininha que eu nem lembro. Veio eu... Veio eu e quem, Viviane? Viviane, pode continuar. Por que você parou, querida? Venho para cá, bebezinha. Eu e minha irmã. Ela não mora mais aqui. Um casal levou ela para morar com eles e me abandonou aqui. Nossa, que triste, Viviane. Sinto muito pela sua irmã. Você deve sentir muitas saudades dela, não é verdade? Sim. Eu fico feliz porque ela conseguiu uma família, mas eu sinto muita, muita, muita falta dela. Ah, tudo bem, querida. Muito obrigada pela entrevista, tá bom? Tá bom, obrigado. Ah, Viviane, só mais uma perguntinha, querida, rapidinho, antes de encerrar. Se você tivesse que escolher alguma coisa para a sua vida, tipo assim, um sonho, o que você escolheria? Ah, um sonho? Sim, um sonho, pode falar. Tá o Brasil inteiro te assistindo, ó. Quem sabe alguém possa realizar. Vamos, conte-nos, qual é o seu sonho? Ah, o meu maior sonho era morar com a minha irmã novamente e ter uma família, se possível. Ora, entendi, mas não chora não, Viviane. Quem sabe uma família esteja vendo essa reportagem e possa vir te adotar. Com licença, eu posso, posso ir embora. Pode sim, meu amor, pode ir. Obrigada pela sua entrevista, viu? Bom, e essa foi a nossa reportagem sobre o orfanato da cidade de Brookhaven. Se alguma família estiver nos assistindo e estiver interessada de adotar uma criança meiga e linda, aqui temos a Viviane, repórter Carla Dias para o Jornal de Brookhaven. No dia seguinte... Viviane, cadê você? Nossa, onde é que se meteu essa menina? Vivi, eu tenho uma super novidade pra você. Ai, vamos, onde é que você está? Vivi? Tia, estou aqui. Ah, danadinha, você está aí embaixo? É, está fazendo o que aí? Vamos, Vivi, saia daí. Hoje não é dia de tristeza, eu tenho uma super novidade pra você. Tenho certeza que você vai gostar. Ah, é, tia? O que que foi? Ai, Vivi, eu estou super feliz. Uma família assistiu a nossa reportagem aqui do orfanato e se comoveu com a sua história, querida. E eles pediram pra que eu levasse você hoje. Hoje você vai ser adotada. É por isso que a senhora está muito feliz? Não, meu amor. Não é que eu esteja feliz. Eu estou triste porque você vai embora. Mas eu estou feliz porque você conseguiu ser adotada. Eu já perdi a minha irmã, que eu amo muito. Agora eu vou perder a senhora também. Ah, querida, eu não imaginei que você fosse ficar triste. Mas olha, essa família é super legal, viu? Eu tenho certeza que você vai gostar. Muda essa carinha e vamos lá conhecer seus novos pais. Ah, tá bom, tia. A senhora sempre me faz ficar melhor. Ah, é isso mesmo, meu amor. Vamos lá, vamos. Prepara suas roupinhas, pegue sua mochila e vamos lá. Olha lá, querida. Está chegando a nossa filhinha amada. Está sim, meu bem. Olá, boa tarde, dona Michelle e senhor Rodolfo. Eu trouxe aqui a Viviane. Oh, bom dia, senhorita. Trouxe a nossa filhinha amada? Nós estamos muito ansiosos. Trouxe sim. Vem cá, Vivi. Vem conhecer a dona Michelle e o senhor Rodolfo. Oi, tudo bem? Vocês que vão ser meus papais? Sim, sim. E olha, eu estou muito feliz, viu? Nossa, e eu não estou me aguentando de tanta felicidade. O meu nome é Michelle. E eu já sei que o seu é Viviane. E o meu é Rodolfo, seu papai querido. Bom, muito obrigada, viu, senhorita, por ter trazido a Viviane até aqui. Sim, nós seremos eternamente gratos. Nós três estávamos muito ansiosos pela chegada da Vivi. Ué, nós três? Só tem vocês dois aí? Não, senhora. A senhorita já vai entender. É uma surpresa que eu tenho certeza que você vai adorar. Filha, vem aqui receber a sua irmã. Oi, tudo bem? Meu Deus, eu não acredito em você mesmo, irmã. Sim, sou eu, Vivi. Gostou da surpresa? Nossa, eu gostei. Eu adorei. Eu estou muito feliz. Mas, irmã, eu não estou entendendo nada. Você não foi adotada por outra família? O que aconteceu? Sim, Vivi. Foi sim. É isso mesmo, Viviane. A Vitória foi adotada por outro casal. Mas, graças a Deus, né, Vitória? Não deu certo. Aí, o senhor Rodolfo e a dona Michelle adotaram ela. E o mais legal dessa história é que eles te viram na reportagem do orfanato. E é lógico, né? Perceberam que você era a irmã gêmea da Vitória. E quiseram adotar você também, não é o máximo? Então, gente, para comemorar, vamos todo mundo comer pizza. Opa! Até a tia. Principalmente a tia. Vamos! Enquanto isso... Até que, enfim, conseguimos colocar as mãos em vocês. Vocês deram um bom trabalho para a gente há um longo tempo, hein? Espero que gostem dessa cela. Pois aqui será o lar doce lar de vocês durante os seus próximos 40 anos. Poxa, seu guarda, 40 anos é muito tempo. A gente não fez nada. Ai, é isso mesmo. Nós não fizemos nada. Dona Jane, é bom que a senhora fique quietinha. Vem, deixa eu ir andando. Ah, já ia esquecendo. Estamos sem faxineiro há meses. E vocês foram nomeados os novos faxineiros da penitenciária. Como é que é? Mas fiquem tranquilos. São apenas 54 pavilhões. Ai, seu imprestável. A culpa é toda sua. Você não serve para nada mesmo.